Boa noite. Adolescente de 16 anos morre depois de uma perseguição da GM em Sumaré. Houve muita confusão na rua e a guarda municipal e os moradores apresentam versões diferentes para a história. Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego fazem vistoria e interditam a obra de ampliação de Viracopos depois do segundo acidente em menos de dois meses. 14 operários ficaram feridos. Foi fala técnica. Fila e muita animação no primeiro dia de venda de ingressos para o jogo entre Mojimirim e Santos pela semifinal do Paulista. Primeira vez na história que a gente fica duas horas na fila para conseguir ver o sapão. E no dia do trabalho muita gente não teve folga para garantir o lazer e a tranquilidade de outras muitas pessoas. Para nós não existe sábado, domingo, feriado, é sempre um dia igual o outro. Agora no Jornal da EPTV. Um adolescente de 16 anos morreu hoje depois de uma perseguição da guarda municipal de Sumaré. Pouca coisa muda no tempo amanhã aqui na região. O sol brilha forte entre poucas nuvens. E mesmo sem previsão de chuva pode ocorrer um pequeno aumento de nebulosidade durante o dia. Isso inclusive diminui a diferença entre a temperatura mínima e a máxima por aqui. Veja só um exemplo. Em Amparo, a mínima será de 14 graus na madrugada amanhã. Até o fim do dia, o semômetro chega a marcar 29 graus em Indatuba. A sensação de calor será maior em relação ao feriado de hoje, porque ventos que sopram da região norte do país ajudam a manter o tempo ainda mais abafado em todo o estado de São Paulo. Pelo menos até o fim de semana não há previsão de chuva na região. A umidade segue baixa e a qualidade do ar piora nas áreas urbanas. Por isso, reforça a hidratação e evite atividade ao ar livre quando o tempo estiver mais seco. Veja só como fica o tempo. Em Olambra, até domingo, o sol brilha forte, faz bastante calor. Máxima de 29 graus. E a seguir as informações do acidente que deixou 14 trabalhadores feridos nas obras de ampliação de Viracopos. É o segundo caso em menos de dois meses. Hoje, fiscais do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego fizeram uma vistoria no local. E tem também as notícias do esporte. O jogo entre Mojimirim e Santos pela semifinal do Paulista agita os torcedores. No primeiro dia de venda de ingressos, a movimentação foi grande. É um instante só. O Jornal da IPTV volta já. Um dia histórico. Pela primeira vez, o Mojimirim entra em campo para disputar a semifinal do Campeonato Paulista. Bom, e esse ano a grande quantidade de acidentes de trabalho na região tem preocupado. Só nesses primeiros meses foram 13 casos com 11 mortes. A maioria aconteceu na área da construção civil. Nós estamos vendo aqui na tela imagens dessas ocorrências. Seis operários perderam a vida por falta de segurança nas obras. E ontem um caso que chamou a atenção foi o acidente na obra de expansão do aeroporto de Viracopos. 14 pessoas ficaram feridas depois que uma estrutura de madeira desabou. Hoje à tarde, o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego estiveram no local para fazer uma vistoria e embargar oficialmente a construção. Vamos ver. Portões fechados no entorno das obras de Viracopos. A área onde... E veja, depois do intervalo, moradores de Campinas podem aproveitar novamente uma área de lazer que estava fechada há cinco anos. E ainda, no dia do trabalho, muita gente não teve folga para garantir o lazer e a tranquilidade a outras pessoas no feriado. É daqui a pouco. Enquanto você assiste a esta reportagem, na emissora, dezenas de profissionais estão trabalhando e muito. Só esperando pelo boa noite para quem sabe curtir um pouquinho o que sobrou do feriado. Então, uma boa noite para você. Obrigada pela companhia neste feriado e até amanhã.